O nosso convidado desta semana é o único nadador português que esteve presente em 5 finais A. Ao longo de 25 anos de carreira, esteve em dois Jogos Olímpicos, 17 europeus e mundiais, bateu mais de 200 recordes nacionais e pode orgulhar-se de 123 títulos de campeão nacional. Olá, Nuno Laurentino, como estás? Tudo bem? Tudo bem. Obrigada. É um prazer. É um prazer é meu ter-te aqui. Obrigada por teres aceito este nosso convite. Eu estava aqui, até me enganei duas vezes, a tentar fazer estas contas a tantos títulos e a tantos recordes. Foi uma carreira de facto cheia, passaram 15 anos desde que colocaste um ponto final. Quando olhas para trás e vês todos esses anos que passaste dentro da água, o que é que tu sentes? Quais são as primeiras imagens que te vêm à cabeça? São sobretudo imagens em competição, em superação, a tentar superar recordes, a viver títulos coletivos com os meus colegas de clube. 11, não é? 11 títulos, um no Benfica e 10 no Algés, porque esses não deixam de ser muito marcantes também, porque são... É porque é um momento... A natação nós temos sempre a ideia de que é uma modalidade muito individual, não é? Que tu treinas sozinho muitas horas, às vezes horas muito estranhas, calculo que tu também tenhas passado por essas fases. E depois, nesse momento dos títulos dos clubes, é um esforço conjunto? É uma modalidade totalmente individual, excepto onde as estafetas, evidentemente, e estas disputas coletivas, mas como nenhuma outra dependente de uma dinâmica coletiva de treino. Porque não se consegue ser nadador a treinar sozinho, apesar de haver situações de atletas que fazem isso durante alguns períodos. É sempre uma situação que não é fácil. Tu começaste com 6, 7 anos no Clube TAP. Clube TAP era Portugal, com o professor Vasconcelos Raposo e com a Teresa Alves. E porque os meninos de natividade faziam natação ou porque precisavas? Porque gostas... Numa lógica de aprender a nadar e eu também gostava muito de água para poder... Porque era a modalidade mais saudável de todas. Exatamente, para os meus pais estarem tranquilos quando eu ia para a praia ou frequentava piscinas. E, portanto, naturalmente fui-me iniciando e rapidamente fui tendo algum talento. Perceberam logo em tiro pequenino que... Sim, pela minha morfologia e pelo quando gostava de água, tinha alguma apetência para a natação. E em que fase é que a natação começa a ser um bocadinho mais a sério? A partir do momento em que, como cadete, conquisto cadete infantil, conquistamos títulos nacionais. Doze, mais ou menos. Sim, integramos aquelas pequenas seleções nacionais iniciais em que vamos a um multinational, competir com outros países, competir contra os melhores atletas. Tu lembras da primeira competição que tiveste? Por acaso foi cá, nos Olivais, no multinational. Não ganhamos parte, não? Não ganhamos parte, não. Mais ou menos. Podes contar. Não tive logo o privilégio da viagem na minha primeira seleção nacional, mas depois lembro-me de integrar as seleções nacionais até com o escalão mais velho, que para nós era uma coisa, um ano de diferença naquela altura, era quase um privilégio poder ir com os mais velhos a uma seleção nacional. Lembro-me de ir a Monterran, a Suíça, um sítio lindo, competir contra os melhores atletas de outros países e isso é uma coisa que entra de tal forma em nós. Na lógica de nos superarmos e queremos ser melhores e queremos lá voltar e fazer melhor e depois queremos ir a europeus e mundiais e quando damos por nós é contar as leis todos os dias. Horas? Quantas horas treinadas? São muitas horas. Muitas horas porque há tantas temos a necessidade de fazer dois treinos diários de água. Como é que isto se consegue? Só antes das aulas que começam às oito e meia. Portanto, iniciando seis e meia um treino que acaba oito e um quarto para podermos estar nas aulas como qualquer estudante de ensino secundário e depois o treino da tarde. É evidente que isto dos treinos de manhã não pode ser todos os dias, se não chegamos ao fim da semana e semana após semana é altamente desgastante. Eu fazia dois, três em estágio mais quando tinha períodos de ausência. Mas pronto, é uma rotina que se torna exigente para a família, exigente para nós próprios, para termos rendimento escolar e desportivo. E é evidente que isto estendido no tempo. A desafio é... Não mata mais moi. Não mata mais moi. Olha, mas eu ouvi dizer que tu também tinhas muito jeito para outra modalidade e que até gostavas muito, muito, muito. Que tinhas muito jeitinho com os pés. Vibro especialmente com essa modalidade, com a prática dessa modalidade. Adoras futebol? Adoro jogar futebol. Mas sempre gostaste, já é miúdo? Sempre gostei. E tinhas jeito ou não? É um mito ou é verdade? Tinha. Para nadadores era acima da média. Mas não estamos a falar de uma carreira de futebolista nunca na vida, nunca sequer pratiquei a esse nível. Agora, que gosto de jogar, gosto. Ainda hoje? Gosto de dar uma boa trivela, gosto de fazer um bom passe. E de ver futebol também gostas? Também gosto. Acabo por gostar porque vibro com a própria modalidade em si. Mas sou... Gosto de ver, vibro, mas gosto de tantas outras modalidades nesse aspecto. Surf, longboard, ténis. Sim, isso a nível da prática também. Sempre a treinar, sempre a treinar. Sempre. E depois, no meu pós-carreira, o triado. Que foi uma paixão que descobriste só mais tarde? Sim, só mais tarde, porque só começo a pedalar no momento em que deixo de ser nadador e até participar em pequenos torneios de futebol e tudo mais, porque a natação era muito difícil de conciliar com o que quer que fosse. A nossa disponibilidade física tem que estar toda para aquela modalidade. Agora, de facto, pedalar e correr foi as modalidades que eu encontrei para me manter ativo. Porque já não adeusia muito nadar só. Sim, nadar era só mesmo em competição ou quando aproximava da competição. Mas pronto, tenho a técnica, tenho o passado. Claro. Aqueles fatos que eles usam no triatlo para um nadador destreinado é meio caminho andado, porque, de facto, o corpo já está em suspenso na água. É só usar a técnica e, portanto, eu entusiasmava-me muito sair relativamente bem nas provas. Começavas com a natação ainda por cima, não é, Galhão? A bicicleta permite aqueles grupinhos com a aerodinâmica e na roda, como eles dizem, não é? E a corrida seja o que Deus quiser, mas não é a minha... Mas gostas muito do triatlo? Gosto muito do triatlo. Tem uma dinâmica das três modalidades juntas e toda a técnica de gestão de competição e de cada vertente é fascinante. É fascinante e é uma modalidade para nos mantermos fabulosa. E que continuas a... Porque o ciclismo, tento ir entrando em provas, agora já há menos, tenho menos tempo, mas procuro ir pelo menos a uma ou duas provas por ano. Porque o ciclismo é muito social para a pessoa fazer no dia a dia. Hoje em dia, vem-se milhares de pessoas nas estradas a pedalar. E a correr também. E a correr também. Mas é uma coisa que a pessoa vai duas horas a pedalar e consegue estar a conversar com alguém e é muito agradável. Olha, eu fui ao nosso baú das fotografias e a fotografia mais antiga que encontrei a tua, mais antiga, em que tu és mais novo, é esta. Sabes quando foi? É no teu ano de afirmação? Estou mesmo rapidinho aqui. Isto era, de facto, um fanatismo absoluto. Isto, em 93, eu representava o Sport Lisboa-Benfica e foi precisamente na inauguração da Piscina do Restelo num campeonato nacional em 93, no verão de 93. Que é também quando tu fazes a tua estreia em termos internacionais? Em termos absolutos. Sim, sim. Vou ao meu primeiro campeonato da Europa absoluto com 17 anos. Em Sheffield? Em Sheffield. E que tal? Como é que foi essa experiência? É um momento que marca? É um momento marcante porque é, no fundo, estarmos ao mais alto nível europeu num campeonato da Europa com os melhores jogadores da Europa de todos os países, não é? Dois por país. E de repente, ok, isto está mesmo a acontecer? Isto é um outro mundo, já não é só de escalões, é ao mais alto nível. E para um dia se ingrar aqui, vai ter que haver ainda mais treino. E foi muito difícil? É um primeiro impacto que não é fácil, porque rapidamente somos confrontados com os dois melhores franceses, os dois melhores espanhóis, os dois melhores alemães, os dois melhores e depois vêm as repúblicas de leste, todas fragmentadas da União Soviética. O que na natação traz muita quantidade de atletas. Trouxem todas, acho que são todas as modalidades. E isso foi atletas de nível, de um nível de uma seletividade grande. Claro. Só vão os dois melhores de cada país, mas esses dois... Antes eram só dois da Jugoslávia e de repente passaram a ser dois, seis ou sete países com um nível... Dificultou bastante, mas depois foi uma questão de pôr esses objectivos na cabeça e tentar lá voltar para fazer melhor. E percebeste? Ok, eu quero continuar aqui, eu quero fazer isto. Sim, o sonho nessa altura, quando vamos a europeus, é ir a mundiais, quando vamos a mundiais, é ir aos Jogos Olímpicos. E quando é que começaste a sonhar que podias ir aos Jogos? Eu julgo que em 93... Neste ano? Em 93 eu consigo projetar que daí a três anos podia ter chances de estar nos Jogos Olímpicos em 96 em Atlanta. É também quando é o primeiro, este primeiro Mundial de Sempre, que nós falávamos há pouco de Palma de Mallorca, em Piscina Curta. É precisamente nesse ano, em 93, em dezembro desse ano. E essa estreia, portanto, foi a primeira vez que houve um campeonato do mundo. Eu também tive uma superação grande. Na altura tinha dois, três aos 200 costas, fui lá fazer um 1,59. Foi assim uma barreira mítica na altura. E pronto, olhando para a minha evolução, conseguindo ser semifinalista, pensei, eu nesse campeonato do mundo também aí vem os australianos, os americanos, tudo. É começar a ter cada vez mais a noção de como é que podia subir na escala. E é no ano seguinte que tu mudas para o Algex? Sim, em 94, até também motivado pela minha opção académica de ir para a Educação Física, para a Faculdade de Nutricidade Humana, que era na Cruz Quebrada. Portinho do Algex. O Algex era um clube muito virado para as modalidades amadoras e muito dedicado à natação. E eu achei que era o enquadramento desportivo que me ia fazer chegar a esses objetivos. E ajudou e fez. É verdade. Em 94 há o Mundial de Roma, onde tu também vais, mas 95 é provavelmente o ano... Sim, é um dos meus melhores anos. A quantidade de recordes e títulos nacionais que consigo e que termina depois com o europeu em Viena, onde me qualifico na altura com o mínimo A, o mínimo A para os Jogos Olímpicos, o mínimo A que na altura pressupunha uma perspectiva de atingir umas meias finais na altura final B nos Jogos Olímpicos. E integrei também o Projeto Olímpico, que pela primeira vez foi criado em Portugal. Portanto, tive essa, digamos, essa... Isso era uma coisa que fazia muita falta para o salto no desporto português. Eu sei que ainda foi muito aos trambolhões até ser aquilo que nós hoje conhecemos, não é? Sim, mas foi muito transformador porque era, no fundo, um apoio direto do Estado a atletas que, internacionalmente, mostravam ter qualidade e representavam o país. E, portanto, nessa altura foi muito importante porque quando se fazem opções destas em termos desportivos, nunca descurando a carreira académica, mas colocando-a, se calhar, a uma velocidade diferente ou cruzeiro ou nem sempre à mesma velocidade, isso faz com que nós tínhamos que ter a outra parte, alguma estabilidade e alguma segurança para investir na carreira desportiva. Quanto é que eram as bolsas? Eu, na altura, o mínimo A dava-me uma bolsa de 225 contos por mês, em 95. Era uma bolsa... Era bom para a vossa preparação. Sim, que eu acho que nos dava alguma segurança. Isto tinha que ser renovado anualmente, atenção. Sim, claro, tem de justificar que merecias o... Exatamente. ...tenho aqui esta antes de chegar aos Jogos Olímpicos também. Era constante. Na sequência deste ano maravilhoso de 95, não sei se aí já estavas qualificado para os Jogos ou não. Este ano, aqui não, aqui é precisamente no início do ano 95, porque decorreu na praia de Copacabana, no Brasil, um campeonato do mundo de piscina curta, que foi uma experiência única. Eu acho que para quem conhece o meio da natação, recordemos as estrelas brasileiras da altura, Gustavo Borges, Fernando Scherer, um estádio náutico, cheio, em plena arena de Copacabana. Era um ambiente... E eu lembro-me que o calor era tal em janeiro, no Rio, que nós tínhamos que estar debaixo do chapéu antes da partida. Eles apitavam e nós rapidamente saltávamos, os costistas, saltavam para dentro da água para não queimarmos os pés na alcatifa. Epá, mas era um ambiente, foi um dos ambientes mais intensos que eu vivi numa prova de natação. Foi uma marcante. Foi um... Sim, e tive a possibilidade também de ir às meias finais. E foi um campeonato fabuloso. Olha, e aqui? É um sorriso rasgado. É verdade. Eu não sei se as pessoas estão a ver... Estão, 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 estão. Aqui é precisamente neste campeonato no Rostelo. Estes são fotos do Rostelo. São fotos de verão, em piscina, ao ar livre. Aqui no Algege? Sim, aqui com uma touca do Algege. Eu acho que é mais à frente, mas eu queria mostrar-te que não era... A nadar mariposa. Mariposa. Costas foi sempre, sempre a tua eleição. Internacionalmente foi onde eu consegui, no fundo, garantir melhores índices. Por que sentias melhor? Por que costas? Foi alguma... Era onde tinha melhor nível internacional. Só por isso, não é? E por isso... Só não gostavas mesmo era de Bruce. Era Bruce. Era o meu calcanhar daquilo. Se eu tivesse um estilo de Bruce, ui, ui. Onde é que eu não poderia ter ido? Mas, acima de tudo, nós temos que apostar internacionalmente naquilo que somos competitivos. E não dá para brincar, em termos internacionais, com aventuras, não é? Depois do Rio, o passaporte para Atlanta. E aí sim, eu imagino que tenha sido... Eu li que tu disseste que as cerimónias foram das coisas que mais te marcaram num... Sim, quer dizer... Quando chegaste aos Estados Unidos? Nós estarmos nos Jogos Olímpicos, na cerimónia de abertura, é realmente um sentimento de orgulho, do mais profundo que a pessoa pode ter. E o que é que te lembras desses Jogos de Chegado? Tipo, era mesmo deslumbrante? Ficaram deslumbrantes? Para mim, deslumbrante, porque são sempre os primeiros Jogos. Agora, quando eu penso em Sidney, Atlanta já não... Sidney só tem esta aqui com o nosso... Sim. Guterres. Que foto, que gira. Na altura primeiro-ministro. Exatamente. Com António Guterres. Com António Guterres. Deve ser a missão, a apresentação da missão... A apresentação da missão antes dos Jogos de Sidney. Sidney. Tiveste sorte ainda por cima. Estados Unidos e depois Sidney, os Jogos de Daniela. Engraçado que eu não tenho esta foto. Vamos ter que trocar aqui umas coisas. Trocamos quando me contaste como é que foi a experiência em Sidney também. Sidney e Atlanta. Os Jogos. Os Jogos. As pessoas, as aldeias. Como é? Como foi? Sim, é tudo. É uma escala... Aí deixa de ser só natação, passa a ser de todas as modalidades, de todo o mundo. Tipo cruzaste com as reuniões do mundo. E sentimos que no fundo está a ser preparado um evento para nós, de uma forma dedicada. na Austrália, então, eu acho que o povo australiano desejou aqueles jogos de tal forma e tem uma cultura desportiva tão apurada que a vibração daquele povo, numa modalidade número um na Austrália, na altura. Eu acho que a natação tem... Sim. Tinha as maiores estrelas e esperanças olímpicas. Tua de Yantorp. Sim. Tinha a Cathy Freeman também no atletismo, mas... Era toda aquela... Era aborígeno. Era o... Exatamente. Era aquele simbolismo, não é? Exatamente. Agora, Yantorp, Grant Hackett, esperanças olímpicas australianas. E nós, presentes, eu lembro-me de andar com a acreditação na rua e só do facto de verem que eu era nadador, tratava-me com um nível de excitação que não vivia em nenhum outro país. Isto são situações que marcam muito um atleta, não é? E, tipo, estar ao pé de outros grandes atletas, outras modalidades. Aconteceu-te? Aconteceu-me. Magic Johnson, Michael Jordan e... Nem sabes o que é que é? E abandonámos o cortejo português para ir tirar uma foto. Só o visto é... Claro. Quem é que reviste? Foram assim aqueles dois que não te esqueces? O Dream Team era absolutamente marcante na altura, não é? E, de facto, essa é a vibração de estar numa aldeia olímpica e de circular diariamente com grandes atletas de outras modalidades. Também te devolve um bocadinho, às vezes, a noção... Tipo, o que eu quero perguntar até, imagina, a natação em Portugal nunca foi uma modalidade. E no teu tempo até não era mau porque havia o Zé Couto, havia um jornalador a Micá. Sem dúvidas. Mas nunca foi... Ok, vão lá fora, vão discutir medalha. Nunca teve essa importância, não é? Era uma modalidade. E quando vocês chegam aí aos Jogos, é como se sentissem... Não, nós também fazemos parte deste... É também um bocadinho esse bem de realidade. Tipo, se nós estamos aqui é porque merecemos. É evidente que éramos os melhores... Não basta ser o melhor do país para estar nos Jogos Olímpicos. Claro. Há que ter a noção disso. Muitas vezes há uma certa noção que nós, para termos nível internacional, temos de facto que nos superar internacionalmente. Agora, para chegar a finais olímpicas ou mesmo meias finais, é preciso ter a noção de que são potências mundiais a colocar dois atletas por país e os seus melhores que resultam de uma seleção natural brutal. Coisa que o nosso país muitas vezes não consegue garantir, não é? E, portanto, aí temos a dimensão que temos, mas acho que tivemos sempre participações honrosas. O Alexandre Okochi em 84 é sétimo classificado, pronto. O problema é que só temos essa referência até ao Alexis, não é? Sem dúvida. Agora, essa é a missão das novas gerações, é tentar superar as classificações, as melhores classificações que a natação obteve em Jogos Olímpicos na história. Os teus recordes já foram todos? Os meus recordes já foram todos e bem. Duraram muito. E bem. Duraram cerca de 16 anos pela mão do Alexis. Do Alexis. Do Alexis. Do Alexis Santos. Mesmo ele já perdeu esses recordes. Portanto, a coisa está a evoluir, que é o que se pretende. Achas que está a crescer? Acho que temos jovens que podem ou repetir ou melhorar as classificações que já se obtiveram na história. Agora, ainda estão e ainda estão aí para o fazer. Não achas que às vezes há um bocadinho uma orfandade assim de não se quer chamar heróis, mas de figuras? Quando quando os resultados não conseguem ser superados, é natural que a referência continua a estar. Mas vocês também não ganharam medalhas, não fizeram. Ok, tu continuas a ser o único atleta que teve em cinco finais. Exato. Nós tivemos até duas instafetas no europeu de Berlim. Esse europeu de Helsínquia a seguir aos jogos. Antes dos jogos. Antes dos jogos, desculpa, do quinto lugar. Em Viena, em 95, quando qualificaste para a Atlanta e depois o europeu de Istambul. Isto em piscina longa? Tudo em piscina longa, tudo. Piscina olímpica. Há muito preconceito com a piscina. Não, a questão é que as vertentes olímpicas são vertentes olímpicas, são do calendário olímpico. E depois há todo um universo de... Mas há uma certa desvalorização dos resultados alcançados na piscina curta. A desvalorização é inerente ao facto de não serem uma disciplina oficial dos Jogos Olímpicos. Portanto, a competitividade não é idêntica. Ou seja, muitas vezes os grandes atletas também lá vão, mas não se dá o mesmo tipo de valor, porque as vertentes dos Jogos Olímpicos são as que efetivamente contam. São as que marcam, claro. São as que marcam mais. É evidente que depois nós também tínhamos pontos altos da carreira em campeonatos do mundo de piscina curta e europeus. Claro que sim. Tu foste muitos anos capitão da seleção nacional. É verdade. Diziam que tu eras muito divertido, muito extrovertido e muito despistado. Eu li que tu, uma vez, quase ficaste preso num aeroporto porque não tinhas documentos e uma credencial de uma nadadora suíça. Epá, isso foi num multinational. Foi um... A única coisa com que eu fiquei foi, de facto, com essa credencial. Que tinhas trocado com uma atleta. Que tinhas trocado com uma atleta. E quando chegaste ao aeroporto o que é que percebeste? Que não me servia de nada para voltar para Portugal. Chegaste ao aeroporto? Cheguei ao aeroporto e faltavam-me os documentos essenciais. E como isso foi? Foi. Depois teve que se contornar, recorrendo aos membros da delegação, para testarem da minha identificação. Portanto, confessas que és um bocadinho distraído. Sim, tinha... Bom, não é norma, mas pode... Mas tu próprio disseste em algumas entrevistas que essa distração, às vezes, não te afetava muito nos treinos, mas podia não ser o fator... Podia ter vantagens competitivas, o facto de me conseguir descontrair com facilidade. Ou não. Sim. Também me conseguia concentrar para os objetivos. Olha, antes desses jogos de Sidney... Sim. Tu fizeste ali um período um bocadinho sabático e decidiste ter uma experiência de vida completamente diferente. Sim. E rumaste ao lado de lá. É verdade. Como é que foi essa aventura? Depois dos Jogos de Atlanta, eu tive a possibilidade de ingressar numa universidade americana. Não tenho fotos disso. E ter essa experiência na Universidade da Flórida, dos Gators, que eram a equipa número um do país em futebol americano. Isso é uma coisa fortíssima. Fortíssima do ponto de vista da experiência. Porque é o desporto número um universitário nos Estados Unidos e, de facto, estar na equipa que estava a dominar esse campeonato foi uma experiência marcante. Porque depois as várias modalidades vivem as diferentes modalidades no seio da Universidade. E há, de facto, um sistema montado para ter rendimento académico e desportivo de uma forma exemplar. Foi difícil no sentido de que entrei num sistema de treino e de estudo intenso, com muito apoio, mas longe da família. Pois. E isso não é fácil para um... Não tens espírito imigrante. Tenho a certeza absoluta que vou viver no meu país para o resto da vida. Não quero outro, acima de tudo. E tinha isso muito bem definido. Agora, tinha também definido que não podia deixar que o meu talento... Tinha que aproveitar o talento que tinha para poder experienciar uma... Uma realidade completamente distinta. Uma realidade completamente distinta. De sucesso, sim. E foi... Que lição trouxeste lá? Trouxe a lição de que a disciplina, o foco, permite-nos, de facto, fazer as duas coisas com eficácia. Mas fiquei com umas noções de treino um bocadinho mais apuradas. Em termos de intensidade, de volume... Era muito diferente à realidade. Era, era, era. Nós tínhamos treino físico. Acho que foi o meu primeiro impacto de treino físico que foi difícil de me adaptar, mas vim a beneficiar bastante na carreira com essa aprendizagem, com esse choque. É, quando voltaste aqui novamente no teu algejo do coração? Sim, sempre, não é? Sempre, porque aqueles dez títulos coletivos implicam um compromisso de equipa, não é? Esta. E isto há de ser num campeonato de clubes que se calhar já está resolvido. 99. Sim, por o sorriso que há algum que sim. Aqui já deve estar resolvido. Era engraçado. Tu que estiveste num clube que tinha futebol, não é? Começaste no Benfica e depois passaste para um clube que quase, não é só bem da natação, mas em que a natação é uma das grandes bandeiras. É muito diferente essa realidade. O Algejo... É bom para a especialização em determinadas modalidades. É bom, é bom. Porque não são engolidas por um clube com a dimensão, por exemplo, do Benfica, de um Sporting ou de um Porto. Sim, é evidente. Esses clubes grandes de futebol que arrastam milhões de adeptos também terem essas modalidades. Eu acho que é estruturante para o desporto português que os grandes clubes de futebol também investam nas modalidades. Isso tem uma importância brutal no seu desenvolvimento e cada modalidade que têm essas equipas, ela cresce, desenvolve-se. Agora, este tipo de clubes dedicados a modalidades amadoras são também de uma importância brutal. Atenção, o Algejo entra numa piscina equipado e... Atenção, está a entrar o Sport Algejo e dá fundo. Era uma equipa muito reconhecida, o clube fluvial português. Sim, sim. Há vários exemplos de clubes em modalidades. O ginásio-clube, o ginásio-clube português. Portanto, são clubes que nas suas modalidades têm uma mística e uma presença muito forte. E no Algejo sentia-se isso. No Algejo sentia-se isso. E sei que os outros clubes sentiam isso em relação ao Algejo. Porque senão não tinha dez títulos numa geração. Claro, claro, claro. Agora, de facto, clubes dedicados em exclusivo a certas modalidades amadoras são muito importantes também para dizer novamente essas modalidades. O que eu queria perguntar é se tu achas que essa dedicação, não é exclusiva, mas quase exclusiva, foi fundamental para esses dez títulos. Se é muito importante para manter esse grupo unido, para conseguir marcar essa... Isto tudo está alicerçado em treinadores, em gerações de dirigentes e de treinadores que só pensavam em vencer e em criar equipas sólidas desde a raiz. O Algejo tem esse histórico desde 88, desde o final da década de 80, 90, não é? E depois criou ali uma geração fortíssima. Depois o clube acabou por ter quebra nas instalações e começou através de... fez obras e começou através de raiz e criou uma equipa feminina que bateu todos os recordes também, até recentemente. Portanto, isto resulta de gerações de treinadores, dirigentes que tinham uma cultura de vitória, de superação e de conceito coletivo de equipa altamente apurado e que fizeram história. E, portanto, agora o clube também só tem que honrar essas gerações e projetar o futuro para o mesmo tipo de ambição. É isso que se deseja. Olha, veem aqui esta foto muito giritua também com os polémicos fatos. É verdade. Estes ainda não são polémicos porque estes são de tecido. Isto é num meeting do Porto. Essa memória. Isto é num meeting do Porto. É verdade. Porque há pequenos detalhes das pistas, das paredes. Este é um bloco da piscina de Campanhã. É impressionante tu reconheceres os azulejos e as pistas e os blocos. São coisas que ficam na retina de forma muito apurada e eu lembro desta foto. Este fato é integral de tecido. A polémica vem quando, passados uns anos, eles colocam um bocadinho de neoprene no peito e nas... Notáveis. Eu não cheguei a nadar com eles. Não. Eu não cheguei a beneficiar desses fatos. Agora, de facto, quando se... É como os do triatlo. Os do triatlo. Eu nem devia dizer isto na televisão, mas para nadadores aquilo é uma fraude. É uma fraude no sentido em que mexe com a sustentação. Agora, atenção, para nadar em águas abertas e em águas de temperaturas muito complicadas, às vezes, são absolutamente necessárias, não é? Mas não são permitidos, não eram permitidos em piscina. E, portanto, todos os recordes desse período levaram com um asteriscozinho. Porque isto do peso dos recordes e da história não é coisa para se brincar. Duzentos recordes. Como é que é possível? É uma loucura, não é? São muitos anos. São muitos anos. Muitas competições. Há uma competição internacional em que tu está... É aquela que tu ficas mesmo à beira da medalha em Moscouvo. Em Moscouvo. 2002, o mundial, não é? Sim. São sete dias. São quatro dias de competição. Sete entradas na água. Sim. Eu até à sétima prova bati um recorde nacional. Portanto, eu estava numa forma fabulosa. Mas, de facto, esta final dos 100 estilos calha na última tarde do último dia. E, de facto, eu acabo por perder a medalha por 13 centésimos. Ficar em quarto lugar, que é uma classificação honrosa. Eu tenho muito respeito para os quartos lugares e para os quintos. E isso, hoje em dia, faz-me respeitar muitas classificações, que muitas vezes só se olha para as medalhas e... Nós não nos podemos esquecer de uma atleta como a Patrícia Mamona, como exemplo. Foi décima segunda nos Jogos, foi sexta e foi prata. Essas coisas levam tempo. Demoram muito tempo a... E é preciso saber respeitar essas classificações. E tu achas que isso nem sempre aconteceu? Nem sempre acontece na nossa cultura desportiva. Também não aconteceu sempre contigo? Claro que não. É difícil. É difícil. É difícil. O nível de superação que é necessário para chegar a medalhas é em certa... Em todas as noidades. E a este nível é muito exigente. Do que é que tu abdicaste? Para andar tantos anos... Olhem, eu abdiquei de muitas viagens com amigos. Abdiquei de fazer o meu curso ao nível normal. No tempo mais ou menos regular. Claro. Abdiquei de muitas viagens com a família. E abdiquei de muitas e muitas horas de lazer, obviamente. Porque tinha que ter uma disciplina e uma perseverança para, semana após semana, não faltar a treinos. Porque estes campeonatos todos e 200 recordes não se conseguem a faltar a treinos. Claro. Não é possível. E o que ganhaste? Ganhei o orgulho de ter feito, ao longo do tempo em que fui atleta, ter procurado permanentemente superar-me, superar quem estava ao meu lado, ajudar a construir equipas e tentar levar os meus colegas aos melhores resultados possíveis em conjunto comigo. Isso é o orgulho, não é? Houve alguma altura... Tu acabaste em 2007. Eu tenho aqui umas imagens maravilhosas. Tenho esta dois anos em Tavira, onde nós estávamos, que foi também um... Mas eu tenho aqui estas imagens. Foi o momento certo que tu... 2007, vou te mostrar aqui, em que tu decidiste... Tu escolheste qual era o momento em que ias acabar? Sim, eu defini... Eu acho que é uma... É uma... É das situações mais difíceis de um atleta. É definir o momento em que terminam. É das situações mais difíceis. E eu confesso que defini em conjunto com os meus treinadores e planeei devidamente. É evidente que eu aqui já não competia internacionalmente. Sim. Mas este era mais um campeonato de clubes onde eu podia ajudar a equipa. Silves, não é? Em Silves. 2007. E aqui estamos a falar de uma situação em que nós não conseguimos ganhar o campeonato. Ficámos em segundo. Perdemos que o fluvial Vila condense. Mas, de facto, a reação espontânea do público e das pessoas naquele campeonato de clubes foi de tal ordem que, para mim, eu que estava a preparar eventualmente um evento de fim de carreira ou qualquer coisa, fechei neste minuto. Não precisei de mais nada. Engraçado. E tu sabias que era... São boas memórias. Sabias que era aí que querias acabar? Sim, eu queria acabar, se calhar, na prova que mais significado teve na minha carreira, que foi o campeonato de clubes. Por causa dessa questão da coletiva e da dinâmica coletiva de equipa. Porque eu ficava, se calhar, até mais nervoso para nadar um campeonato de clubes do que para participar nos Jogos Olímpicos. É engraçado. Porque ali estamos só para o nosso objetivo, nos Jogos, num campeonato coletivo... Carregas os sonhos dos outros todos? Temos os sonhos de todos em jogo. E com o que é que tu sonhas agora? Olha, eu já te vi aqui como treinador. Vou te mostrar. Já te vi como sempre ligado ao desporto. Eu acho isso curioso. Aqui, com o nosso estimado antigo secretário de Estado de Laurentino Dias. É verdade. Sempre a ajudá-lo na sua tarefa. Sim, eu tive essa felicidade quando terminei a carreira. João Paulo Rebelo. Sim. Também. Sempre. É curioso como eles gostam. Eles vão passando, mas tu ficas agora como atual secretário de Estado também. Sim. Tenho tido esse privilegio. Eu não sei se era uma coisa que tu gostavas de fazer. Aqui, como candidato à presidência, depois acabaste por não formalizar, acabar por não levar avante a candidatura à presidência da Federação de Natação. É verdade. Há sempre um pano comum aqui, que é o desporto. O desporto vai sempre e fará sempre parte da tua vida. Sim, porque eu vivi, lá está, eu vivi por dentro numa modalidade que também me dá esse privilégio, porque existe de facto de nós uma dedicação muito grande. Eu tenho isso muito apurado na avaliação que faço depois das diferentes modalidades e do que é necessário para se conseguir vencer nessas modalidades. É evidente que tive também uma experiência de treinador, esta aqui do Arseni, é uma situação em que nós integramos e acolhemos um atleta ucraniano na altura, em 2006, com 110 quilos ou coisa parecida. E de repente, dois anos depois, qualifica-se para os Jogos Olímpicos em Pequim. E que bem que falava já portugueses. Exatamente. E ainda consegue ir a Londres e é um dos grandes resultados da natação portuguesa em águas abertas com uma medalha de prata no campeonato da Europa. E tive o privilégio de ser adjunto do Miguel Frischnett nesta grande conquista para a natação portuguesa. Portanto, também vivi esta experiência. Gostaste dessa experiência? Sim, sim. Gostei porque no fundo era poder transmitir aquilo que vivi e como técnico também, não é? E que aprendi. E o Arseni é um exemplo fabuloso de integração e de superação desportiva também. Porque a situação em que ele chega e depois o que ele consegue superar numa modalidade que não é fácil, das águas abertas, maratonas aquáticas. Frio, 10 quilómetros em águas abertas, foi também uma experiência fabulosa. Depois, pronto, tive o privilégio de, ao terminar a carreira, ser convidado para uma função num gabinete do secretário de Estado. Que me permitiu estar próximo da decisão, no fundo. E isso acho que é o privilégio para qualquer ex-atleta. Tu disseste muitas vezes que tu gostavas que o desporto ajudasse a melhorar a sociedade, que tivesse mais esse papel. E é nessa perspectiva que tu exerces as funções? Sim, eu não tenho a mínima dúvida que o desporto é dos instrumentos, quer de inclusão, quer de integração na sociedade, das ferramentas mais poderosas que a sociedade dispõe. E, portanto, tem esse efeito em muitos atletas, em muitas comunidades. E é evidente que poder potenciar isso ou poder desenvolver medidas que potenciem essa integração por via do desporto. O Arsene é um exemplo acabado. Hoje em dia é um mariscador profissional de primeira apanha. E porquê? Porque domina o mar, domina a apneia, domina o mundo subaquático, mas integrou-se por via do desporto neste país. E nós temos inúmeros exemplos no desporto onde isso acontece. E acho que o país tem que estar orgulhoso de ter essa via também. Há bocado nós estamos a falar e de facto ele é um dos casos, mas não é o único. E nos últimos jogos houve alguma polêmica, até que não é nova e nem é extraordinária, sobre os atletas que chegam e que nós naturalizamos. E tu achas que é um processo natural ou achas que desvirtua ou retira espaço a outros talentos que tenham nascido cá? Acho que há espaço para todos. Acho que essas situações não resultam de uma política desportiva. resultam de um direito legítimo de qualquer cidadão que chega a este país e segue as regras de naturalização de qualquer cidadão que chega a Portugal oriundo de outro país. E, portanto, o desporto é uma das é uma das vias de integração na sociedade. E se tem talento e se pode, por via desses direitos, vir a servir o desporto português, nós não temos que criar barreiras a isso. Foi também com essa intenção de continuar ligado à modalidade que tu gostas, que na altura pensaste, vou me candidatar e tentar fazer alguma coisa. Era retribuir aquilo que a natação te deu? Qual era na altura? Sentia um apelo e um dever de dar um contributo a esse nível, pela posição que tinha na modalidade. E foi tão só isso que ia concorrer à federação numa ambição natural, legítima e que depois acabei por não chegar ao fim porque... Houve outras oportunidades. Colocou-se um outro desafio à minha frente que também não posso, não devo enjeitar. E tu sentes que as pessoas, quando tu chegas a algum sítio, ainda te reconhecem? Como nadador, não é? Sim, as novas gerações não tanto, porque isto passa rápido e passa depressa e também é a ordem natural das coisas. Agora, eu sinto reconhecimento porque se calhar também andei muitos anos, andei muitos anos e depois não abandonei o desporto, não é? Claro. Vou aparecendo nos diversos meios desportivos e em diversas modalidades e tenho esse reconhecimento. Eu sinto até que tenho mais reconhecimento, é inversamente proporcional, às medalhas que conquistei. Atenção. Não é? Agora, é evidente que andei muitos anos a contar azulejos e também temos que ser... E os teus filhos? Reconhecem esse... Sabem o que o pai fez, o que era ou acham que... Invariavelmente são confrontados com comentários de que o pai era isto, o pai era aquilo. Eu não tento alimentar isso... E tipo, olham e dizem, era mesmo assim ou... Sim... Não valorizam muito. Desvalorizam. 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 Não dão... Não, se calhar não... É assim, claro que valorizam... No fundo... Não têm ainda a noção, se calhar, porque também são pequeninos, não é? Não têm bem a noção. Têm 11 anos, 9... Tentam brincar um bocadinho com aquilo que o pai andou a fazer e até dizem que não querem... Não querem ter natação. Não querem ir para a natação. Estão um bocado traumatizados por isso, não querem chegar a esses níveis desportivos. Agora, o que eu quero é que eles façam desporto e de forma estruturada e séria e não aquela coisa de que começam uma modalidade em setembro e em janeiro já quer outra e em abril já quer outra. Isso é que não. Começam, terminam, se querem trocar, podem trocar, mas nos ciclos próprios. Porque o desporto estrutura, mas também tem que ser com... Também tem que... Claro, com alguma disciplina e alguma organização. Exatamente, exatamente. E quando eles te veem, por exemplo, tem aqui umas fotos que tu vais gostar de ver também. Esta foi no final da tua carreira, com um ar muito fresco e muito jovem, não é? Eles aí não viram, mas se calhar aqui isto já é numa fase diferente, não é? Epá, cuidado. Isto é já numa lógica de triatleta. Triatleta a sério. Porque eu cheguei a entregar à equipa... Com a concorrência. É verdade. Eu cheguei a entregar... O Dr. Varandas sabe que eu tenho uma adversária de peso. Tinha na altura, tinha na altura. Sim. Aliás, esta atleta, a Catarina Larsen, ela emprestou uma bicicleta dela durante dois anos para eu competir. Porque tem uma dimensão parecida com a minha e na altura achava que não vou estar a comprar a psicóloga, isto é só uma aventura. Investir nisto, não é? É, e ela emprestava-me. Mas, de facto, ainda houve aqui uns anos em que disputava... E voltando... Disputava... É pá, isto é... Nessa guerra de Benfica-Sporting, não é? Isto é uma aventura, de facto. Isto é um bocadinho irreal. Como é que eu ainda fui apresentado como atleta do Benfica? Eu estava aqui quase como figura de corpo. Era quase uma cabeça de cartaz, mas... Com trecho. Para os ajudar. Para os ajudar. João Pereira foi quinto nos Jogos no Rio. Respeito. Eu não devia estar aqui, mas pronto. Mas ainda dava uma ajuda. Ainda dei uma ajuda ali numas estafetas à equipa e foi uma experiência fabulosa. Mas aqui era mais para, no fundo, lhes dar o passado que tinha como nadador. Ajudá-los. Ajudá-los naquilo que eles deviam ter noção para serem grandes atletas de triatlo. Eu não tinha um nível no triatlo que permitisse uma fotografia destas. Mas olha, lembra-me desta... Numa categoria correta. Vai, diz. É verdade. Isto é esta loucura dos age groups. Exatamente. Dos grupos de idade. Eu ainda fui participar num campeonato do mundo em... Isso deve ser no Europeu de Lisboa, essa foto, não? Não, não, não. Isto... Isto é no Europeu de Lisboa que eu fui fazer uma... Foste nos age groups também. Fui nadar. Fui nadar. Deve ter ido nadar aqui. Mas eu cheguei a ir a um campeonato do mundo, age group 35, 39, no ano a seguir aos Jogos de Londres, que foi exatamente no percurso dos Jogos. Para mim era fascinante ir fazer exatamente o mesmo percurso que fizeram os atletas olímpicos um ano antes. E lá fui. E? Foi uma experiência espetacular. Saí à frente da água. Depois só via bicicletas de 10 mil euros a passar por mim, a fazer aquele barulhinho. Foste com o da Catherine ou não? Não, não. Por acaso lá não foi. Acabei por ficar em 35º da minha idade. Não está mal. Mas atenção que os países, esta malta de 35, 39, 40, 44, 45, 49. Estamos a falar de atletas que investem porque querem provar que ainda são atletas. Esta coisa dos masters e dos age groups é uma coisa de culto. É uma coisa de culto. É mostrar que ainda existimos. E eu tive essa experiência no triatlo e pronto. É aquela coisa de continuar a competir. Quem tem o bichinho da competição está entre nós. E eu no triatlo sinto esse bichinho da competição. Para mim o melhor momento de qualquer prova é aquela hora antes em que estamos ali naquele fernizinho. E nadar nunca mais? Não, eu também fui aos masters pelo Algés. De vez em quando vou nadar nos masters porque é onde revemos os amigos e estamos. Mas não é pelo bichinho da competição. É para... Depois de estar a competir. É evidente que eu vou competir, mas não treino o suficiente para sequer ter... Mas não sentes falta da adrenalina da competição? Sinto. Só que prefiro ter essa experiência em modalidades diferentes. Não outra vez na dentação. Ok. Para já é o triatlo? Sim. É onde mais me divirto. Porque pronto, são provas de maior distância, de maior duração. Sei lá, um triatlo olímpico dura no mínimo duas horas. Pode fazer um Ironman. Se precisas de muita adrenalina... Já fiz dois. Alfa. Alfa. Alfa Ironmans. Cuidado com os Ironmans. Os Ironmans é preciso ter treino compatível com aquelas nove, dez, onze horas de prova. Porque senão o corpo sai... Sai mesmo. Sai prejudicado. Sai mesmo. Há muitas pessoas que gostam, de repente, de começar a fazer maratonas. Nunca fez desporto, seis meses depois de começar a correr está a fazer uma maratona. É preciso dar treino suficiente ao corpo para que aquele estímulo não seja mais prejudicial do que outra coisa. É fácil a pessoa rapidamente apanhar, portanto, ter lesões, porque não tem treino suficiente para o estímulo que está a impor. E consegues arrastar antigos colegas teus nessas loucuras? Muitos. Muitos. Faço o possível. Pelo menos para terem aquele contacto. Mantens algum amigo desde os tempos da natação que tragas até hoje? Ui, os meus melhores amigos são... Todos. Todos da natação. Sim, eu tenho... Talvez os da escola de antigamente sejam aqueles que têm menos ligação. Os do bairro ou com os da natação são amigos para a vida. Porque eu muitas vezes vinha dos treinos e ainda ia até meia noite para o bairrinho. Viver outro tipo de... Eu gostava muito de ter essa experiência variada. Tenho os amigos da natação, tenho os amigos da escola, tenho os amigos da rua. Cada... É evidente que... Todos têm o seu espaço. Todos têm o seu espaço, mas nunca consegui dar o tempo necessário aos do bairro que gostaria, porque tinha... Só se os levasses para... Eles compreendiam. Compreendiam, mas tinha tempo de qualidade com eles e são hoje amigos para a vida também. E esses mundos fazem parte da nossa vida e é importante tê-los. Temos mesmo a chegar ao fim. Só te queria perguntar. Tu achas que o desporto pode ajudar a mudar o mundo? Prova provada. Nestas crises, muitas vezes é o desporto que introduz aquele fator de desbloqueio de algumas situações, de crises, de guerras e de... A diplomacia desportiva tem uma importância e tem tido uma importância brutal em certos países que são divergentes, digamos assim. E usar o desporto, como nós às vezes também vimos em determinadas competições, como um palco privilegiado para promover determinadas causas, sejam elas de ordem política ou de tantas outras que nós vimos. São situações da sociedade em que o desporto, pelo seu mediatismo, também é aproveitado para as trazer ao de cima. E acho que temos que lidar com isso. E muitas vezes o desporto tem que rapidamente encontrar soluções para essas situações, até mais rápido do que a própria ciência nos acompanha, mas é confrontado com essas situações e tem que as resolver mais rápido do que a própria sociedade. nos últimos jogos. E agora lembro-me nunca, por estar a dizer isso da ciência, a Simone Biles teve aquele colapso, aquela... E foi provavelmente a cereja no topo do bolo do problema deste problema que muitos atletas vivem, em silêncio. Alguma vez tu sentiste essa exaustão a este ponto? Conheces seguramente alguém que se calhar passou por estes momentos de exaustão e que se calhar nem o conseguiu verbalizar, porque dá a ideia de que são fracos, são malquinhos, têm depressões. É uma causa que também é muito cara. Tenho muito respeito por isso, porque o fenómeno do desporto tem hoje várias ramificações, consciências que apoiam o treino e que apoiam o desenvolvimento do atleta que não devem ser desprezadas. Há uma equipa multidisciplinar que deve contribuir para que um atleta tenha de facto rendimento e depois consiga repetir esse rendimento e depois estender esse rendimento ao longo de uma carreira. E isto tudo não se consegue só com um atleta e um treinador. Há diversas equipas de apoio que precisam de estar sintonizadas. É evidente que o apoio psicológico é muito importante nisto, porque muitas vezes pode haver uma distorção entre aquilo que é a ambição intrínseca de um atleta e aquilo que esperam dele. Muitas vezes isso acontece. E aquilo que ele consegue também, não é? E depois a consequência do que ele efetivamente consegue. E isso pode criar uma distorção tal que leva a situações de burnout, de desgaste. Agora, isto é o mundo da competição. E o desporto é competição. E não pode deixar de o ser. Não há competição fofinha. Que esqueçam isso, não é? Porque se não deixa de ser desporto, deixa de ser... Deixa de ser competição. Deixa de ser seletivo, não é? Agora, lá está. Estas equipas multidisciplinares que contribuem para que um atleta seja um ser humano intrínseco, devem estar sempre presentes para que essas situações não surjam ao longo da carreira. Nem sempre é fácil de gerir. A Simone Biles tinha um mundo da ginástica e dos Estados Unidos às costas, não é? E teve uma situação em que quebrou. E essa alerta não é prejudicial. Agora, calma, atenção, não vamos dar a volta e dizer que o desporto... Diz-se muito que o desporto de alto rendimento não dá saúde. Lá está. O desporto é superação, precisa de equipas de apoio para que um atleta chegue com saúde ao final da carreira e tenha momentos de superação. Agora, é evidente que o desporto não pode deixar de ser o que é na sua essência. Se não, prática de atividade física temos aí todos os dias para fazer. Nuno, bora lá continuar a tentar mudar o mundo com o desporto desse lado e eu deste. Vamos embora. Foi um prazer enorme ter-te aqui. Eu também. Obrigada. E havíamos de voltar para falar destas coisas e de muitas outras. Será um prazer. O prazer foi meu. Obrigada. Até para a semana. Ficamos com o Nuno Laurentino em mais uma entrevista de Conversas com. Ficamos com o Nuno Laurentino em mais uma entrevista de Conversas com o Nuno Laurentino. Ficamos com o Nuno Laurentino em mais uma entrevista de Conversas com o Nuno Laurentino.